O governo que diminui o investimento em educação e saúde em questões essenciais para a população brasileira, afirmando que o Brasil está na maior crise da sua história, por isso é preciso que toda a sociedade economize, é o mesmo governo que entrega o patrimônio público brasileiro, que vende a preço subfaturado, às estatais brasileiras construídas com dinheiro público, desse mesmo povo que ele está deixando de investir, vendendo estatais subfaturados a multinacionais estrangeiras quase que de graça. Para você ter uma ideia, a notícia diz aqui o seguinte, Petrobras confirma a venda do complexo petroquímico de swap para a mexicana, Alpex, por 385 milhões de dólares. O complexo petroquímico de swap custou ao povo brasileiro o investimento de 9 bilhões de reais, está sendo vendido por cerca de 1,2 bilhões de reais. Isso faz parte de, digamos assim, trazer de volta o sonho do Fernando Henrique Cardoso e de todo o PSDB, com a política de privatização, que ele não conseguiu vender tudo na época do governo do Fernando Henrique Cardoso. Por que traz de volta? Porque o Pedro Parente, que foi nomeado para presidente da Petrobras, ele já foi ministro do Fernando Henrique. Então, o governo que está sendo feito hoje é o governo do PSDB, com o apoio do PMDB. Seja bem-vindo, então, ao canal Notícias Comentadas. A gente vai comentar, infelizmente, essa notícia, mas é que o governo tem, ele não dá pausa para a gente. Todo dia, todo dia tem notícia ruim. A gente vai comentar a entrega dessa estatal brasileira a preço de banana. Vamos contextualizar isso dentro desse cenário, cenário extremamente prejudicial à economia do país. E o engraçado é que o Pedro Parente, ele afirma que ele quer aumentar o lucro da Petrobras e, para isso, ele está vendendo tudo que tem a Petrobras. Imagina que você tem uma empresa, aí você tem uma série de departamentos que geram determinado lucro. E o lucro da sua empresa é a soma desses departamentos. Aí você começa a vender a preço de banana cada um desses departamentos. Como é que você vai conseguir aumentar o lucro? Me explique isso, pelo amor de Deus, que eu ainda não entendi essa parte. Se inscreva no nosso canal e compartilhe nossos vídeos para que a gente leve essa reflexão a todo o Brasil. É preciso reagir antes que esse governo quebre completamente o país. Um grande abraço. Vamos, então, à notícia. Pedro Parente confirma a venda do complexo da Suap para a mexicana. A estatal informou também que fechou acordo para a venda de sua participação em Guarani por R$ 202 milhões. Olha, eu nem vou olhar ainda isso aqui, que com certeza é outra coisa alarmante. O Conselho de Administração da Petrobras aprovou, nesta quarta-feira, 28 de dezembro de 2016, a venda do complexo petroquímico de Suap em Pernambuco e também uma fatia de 45% que a Petrobras Biocombustível de China detinha em Guarani. O complexo será vendido por R$ 385 milhões e a participação está. O complexo petroquímico será adquirido pela mexicana Alpex do setor petroquímico com atuação na produção de fibras têxteis. Já a participação da Petrobras está. Só isso que a gente precisa saber. O preço e para quem foi vendida. Isso está aqui no site da Infomoney. Portanto, um site aí de economia, normalmente ligado ao setor de direita. Polo petroquímico, vamos lá. O site falando a verdade diz o seguinte. Polo petroquímico da Petrobras é vendido a multinacional a preço de banana. Isso aqui é só para confirmar a notícia anterior. Vendido, preço de banana. A gente ainda vai chegar lá nesse preço de banana. Não se apresse. O conselho de administração da Petrobras aprovou a assinatura de contrato de venda da petroquímica de Suap e da companhia integrada texto de Pernambuco, CITEP, para o grupo PetroTemex. Até o nome envolve aqui um negócio do Temer. Subsidiária da Alpec. Valor é de venda de R$ 385 milhões. Venda do ativo faz parte do plano de desinvestimento da estatal levado a cabo pelo presidente da companhia, Pedro Parente. O presidente da companhia, Pedro Parente. Lembrem. Agora vamos lá. O polo petroquímico da Suap fica R$ 3 bilhões mais caro. Eu tinha falado para vocês que o polo custou à população brasileira R$ 9 bilhões. O orçamento saltou de R$ 6 para R$ 9 bilhões. Petroquímica Suap fechou 2013 com prejuízo de R$ 0,5 bilhão. Isso aqui ela tinha um ano de funcionamento, basicamente. Olha, e bem aqui está dizendo. Aqui. A desvalorização do real e a escalada nos custos fez subir para R$ 9 bilhões o investimento projetado pela Petrobras na construção do seu complexo industrial químico têxtil em Suap. O valor foi inflado em 50% na comparação com a previsão anterior de R$ 6 bilhões. Tudo bem? Então, está confirmado aqui que realmente custou ao povo brasileiro R$ 6 bilhões. Agora, qual o impacto dessa estatal? Para que serve? A Petrobras se impôs o desafio de construir em Suap o maior polo integrado de resinas de poliéster das Américas. O complexo vai fabricar PTA, ácido teraftálico purificado, que é a principal matéria-prima para a produção de resina PET. Essa resina PET se torna conhecida pela população quando vira fio de poliéster para a fabricação de produtos têxteis e garrafa PET. Para garantir uma produção integrada, o polo conta com três fábricas, uma de PTA, uma de fios e uma de resina. Antes da construção do complexo, o Brasil gastava R$ 1 bilhão de dólares por ano na importação de produtos petroquímicos. R$ 1 bilhão de dólares por ano que o Brasil gasta na importação de petroquímicos. Aí o Brasil constrói uma fábrica capaz de superar a demanda brasileira, capaz de atender toda a demanda brasileira, por R$ 9 bilhões de reais e vende por R$ 385 milhões de dólares. O que dá nos preços de hoje algo em torno de R$ 1,2 milhões. Vamos fazer essa continha? Tem aqui no site do Yahoo, Yahoo Finanças. Aqui o preço do dólar, deixa eu ver se tem a data aqui. 29 de dezembro de 2016. E o preço do dólar hoje está aqui, dólar para real, R$ 3,28. Eu vou pegar aqui minha calculadora e vou fazer o seguinte. R$ 385 milhões de dólares vezes R$ 3,28. R$ 3,28 vai dar R$ 1,262 bilhões de reais. Então custou R$ 9 bilhões, ele vende por R$ 1,2 bilhões de reais. Ou seja, o que ele está privatizando aqui é o lucro. Porque, imagina, o governo investe R$ 9 bilhões, vamos fazer uma cálcula aqui, tudo na mesma moeda. Vamos fazer R$ 9 bilhões, dividido, vou fazer aqui R$ 9 mil, a gente sabe que é R$ 9 bilhões, divididos por R$ 3,28. Isso aqui dá R$ 2,743 bilhões de dólares. E o governo está vendendo por R$ 385 milhões de dólares. É aquilo que a gente fala o seguinte. Ele privatiza o lucro, ele entrega o patrimônio público de graça. E aí a empresa, olha, imagina, pense comigo minha gente, é um negócio meio louco. O Brasil compra, aqui nesse site está dizendo, o Brasil compra R$ 1 bilhão de dólares. R$ 1 bilhão de dólares. É você que entende de negócio, vamos falar de negócio. Onde é que estava aqui o R$ 1 bilhão de dólares? Bem, deixa eu ver aqui, onde é que estava aqui. O Brasil gasta R$ 1 bilhão de dólares por ano de importação. Quer dizer, o tamanho do mercado é esse. O Temer vendeu a companhia por R$ 385 milhões de dólares. Sabe o que isso significa? Significa que essa empresa, esse investimento, ele se paga em 4 meses. Olha só, sabe como? Vou falar para vocês. R$ 1 bilhão de dólares dividido por 12 meses. Então, ele tem aqui R$ 83 milhões de dólares por mês. R$ 83,3. Agora, eu vou pegar R$ 385 milhões, que é o investimento, dividido pelo lucro que ele tem no mês. R$ 83,3. Ele se paga em 4,6 meses. É um investimento bom, né? É muito bom. Ignorando aqui até mesmo o preço do investimento na empresa. Isso aqui é só o payback. Você tem aqui uma empresa que foi vendida que tem um payback de 4,5 meses. É um negócio estupidamente incrível como é que funciona a quebra do Estado e a entrega do patrimônio público. O mercado, R$ 1 bilhão de dólares, você paga isso em 4,6 meses. 5 meses, menos de meio ano. É assim que está sendo entregue o patrimônio público brasileiro. Só que nos sites das notícias, a gente só vê as notícias mais assim, gerais. Ah, foi vendido por tanto. Aqui no Infomoney, por exemplo, ele não disse que foi investido R$ 9 bilhões. Ele não fala nada do payback. Aqui no canal, notícias comentadas com exclusividade em toda a imprensa brasileira. Ninguém fez nada disso ainda, nem esquerda nem direita. É que a gente está mostrando para você, na prática, como é feita a entrega do patrimônio público. Isso aqui é entrega do patrimônio. Isso não é capitalismo. Isso aqui é pior do que complexo de vira-lata. É tão escandaloso que a gente chega a pensar que tem processo de corrupção aqui envolvendo isso. Só pode ser. Não pode uma pessoa que se diz brasileira, sabe? O Aécio Neves, essa turma do PSDB, vestir camisa de brasileiro, ir para a rua junto com essa turma do PMDB, essa turma aí que foi... Todo pessoal que foi para a rua com camisa de Brasil, ir cantando o hino nacional e não sei o quê. E depois, quando chegam no governo, agir como vira-lata e entregar o patrimônio público a preço de banana para tudo que é estrangeiro. Isso não é ser nacionalista. Isso daí é pior do que inimigo do Brasil. Você está destruindo o patrimônio. Você está destruindo... Sabe? Como é que você vai gerar renda se você vende as empresas de graça? Como é que você vai gerar lucro para um país? Como é que vai sair de uma crise se você coloca o povo para investir 3 bilhões de dólares e vende, depois de pronto, por 385 milhões de dólares? Me explica. Eu não entendi essa parte dessa conta. Sabe? Você é de direita, você apoia a privatização. Beleza, amigo. Mas um governo que tem compromisso com o povo, ele investiu 9 bilhões de reais, 3 bilhões de dólares. Então ele tem que vender por 6 bilhões de dólares. Ele tem que valorizar o patrimônio. Isso é um governo preocupado com o povo. Aí sim, vamos privatizar. Aí você pode viver fazendo isso, sabe? Pega a grana do povo, investe e vende pelo dobro do preço. Agora, você pegar a grana do povo, investir e depois vender por 10% do preço, amigo, você pode botar a camisa do Brasil que for, você é o inimigo do país. Você deveria ser declarado como traidor da pátria. Não tem nada de bonito, não tem nada de patriota nisso. Absolutamente nada. Isso aqui é idiota. Isso é complexo de vira-lata. E aqui eu estou falando a minha opinião baseada no que eu estou mostrando aqui para vocês. É escandaloso esse processo. É escandaloso. É irritante. Eu tento me controlar aqui na hora de narrar isso, mas é irritante. Esse complexo de vira-lata que esse povo tem. Isso não é ser de direita. Isso não é ser capitalista. Isso aqui é ser burro. É diferente. Isso aqui é ser idiota. Isso aqui é ter complexo de vira-lata. Não tem nada a ver com o capitalismo. Vê se os americanos fazem um negócio desse. Ah, os americanos aqui são bonitos. Eu quero não sei o quê. É para lá, não sei o quê. Vai lá nos Estados Unidos. Vê se o governo faz uma parada dessa. Pelo contrário, ele estimula, eles às vezes corrompem os outros países para que eles façam essa loucura que está sendo feita no Brasil. Mas vamos continuar aqui contextualizando. Acabei me alterando um pouco aí. Peço desculpa a alguns de vocês. Mas é porque, sabe, eu gosto do meu país. Eu me importo com o meu país. Eu me importo com o povo. Eu me importo como o dinheiro do povo é investido. E eu fico puto da vida também quando eu vejo um governo entreguista. Isso aqui, pessoal, é comparável ao escândalo da venda da Vale do Rio Doce, que também foi assim, foi vendido, valia 93 bilhões de reais, se não me engano, reais ou dólares, e foi vendida por três. É o mesmo processo. Entendem? Então, é irritante. É irritante. Mas vamos lá, vamos continuar contextualizando. Eu falei algumas coisas no início e é preciso mostrar aqui as provas. Então, olha lá. Petrobras perde 6,2 bi, corrupção e tem prejuízo. Olha lá. Aqui nesse site ele fala que perdeu, não sei o que, que teve prejuízo e tudo mais. Mas tem uma coisa aqui interessante. A baixa por desvalorização de ativos, impairment, somou 44,3 bilhões. Isso aqui tem a ver com dólar também, não é só corrupção não. Entre as principais reavaliações de ativos estão o Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, Camperge, Projeto Segundo Trem da Refinaria Abreu e Lima, EIP, Cascate, para lá, Petroquímica Swap, valendo 3 bilhões de reais. Isso aqui é a avaliação do preço. Aí você fala, foi investido 9 bilhões de reais, mas não significa que a companhia vale isso. Aí você pensa, foi investido 9 bilhões de reais. Vamos fazer essa conta de novo. 9 bilhões de reais. E a companhia tem um mercado de 1 bilhão de reais por ano. 1 bilhão de dólares por ano. Esse é o mercado que ela tem. Ela aproveitando 100% do mercado, ela vai ter aí um faturamento de 3,3 bilhões de reais por ano. Significa que ela se paga em 3 anos. Conta de padeiro, conta rápida. Se paga em 3 anos. Não mais tardar 4 anos. Aí ela foi avaliada aqui, segundo essa revista, em 3 bilhões. Quer dizer, o que o mercado pagaria em 1 ano. Quer dizer, um negócio altamente lucrativo. Mesmo tendo sido investido 9 bilhões de reais. Mesmo assim, era lucrativo. Só que ela foi vendida por 10% do valor que ela, de fato, vale. Complexo Petroquímico de Swap, se você quiser conhecer o site, está aqui. Imagino que a população de Recife, de Pernambuco, o povo pernambucano, deveria estar fazendo protesto. Afinal de contas, nós vimos também o povo em Pernambuco, vestindo camisa de verde e amarelo, e não sei o quê, para lá. Seria interessante ver esse povo na frente do Polo Petroquímico de Swap, vendo o patrimônio aí construído na terra de vocês, em Pernambuco, sendo entregue para o setor privado de graça. Eu me pergunto quem está ganhando o quê com isso, pessoal? A gente sabe muito bem que nada é de graça. Quem está ganhando o quê com isso? Se o parente está vendendo isso tão baratinho assim, sabe? O Temer está aprovando essa venda, vende tudo, privatiza tudo, mesmo que seja preço de banana. Quem está ganhando com isso? Me pergunto sinceramente. Aqui no site do Sindicato dos Petroleiros de São José dos Campos, ele diz o seguinte, Temer e parente aceleram a entrega do pré-sal e do sistema Petrobras. Notícia do dia 28 de setembro. Essa é a opinião do sindicato. Não é do sindicato. É por isso também, pessoal, que o sindicato, os sindicatos dos petroleiros, vários outros sindicatos, estão sendo criminalizados pela grande mídia. Por quê? O governo está comprando a grande mídia e é preciso criminalizar os sindicatos, dizer que é uma máfia, dizer que é isso, que é aquilo. Por quê? Os caras estão lá dentro, eles entendem o que está acontecendo. E daí, quando eles se manifestam, eles, claro que eles são contra isso. Aí, você precisa, o governo precisa criminalizar, que é para poder vender e a sociedade aprovar o negócio. Agora, vamos investigar aqui quem é Pedro Parente. Eu tinha dito para vocês que ele era ministro do Fernando Henrique. Vamos lá? Temer nomeia ex-ministro parente à presidência da Petrobras. Olha aqui. Maio de 2016, o presidente interino Michel Temer nomeou nessa quinta-feira. Ele ainda era interino. Vocês veem a pressa do negócio. Ele não era nem presidente definitivo. Ainda estava no processo de impeachment. Ele entrou em maio. Ele entrou em maio, o Temer. E em maio mesmo, ele já nomeou o Pedro Parente como presidente da Petrobras. Para vocês entenderem o seguinte. A Dilma foi afastada no dia 12 de maio de 2016. 12 de maio. Preste atenção. O processo de impeachment é aberto. Dilma é afastada por até 180 dias. Então, isso aconteceu no dia 12 de maio. Quando foi no dia 19 de maio, uma semana depois, o Temer nomeia, que ele entrou, né? Uma semana só de cargo. Uma semana de cargo. Ele nomeou Pedro Parente a presidente da Petrobras. Quem é Pedro Parente? O que ele pensa? Pedro Parente vê venda de ativos da Petrobras como crucial e descarta a capitalização. O plano bilionário de venda de ativos da Petrobras. É crucial. Ele quer um plano bilionário. Ele quer vender tudo que a Petrobras tem para gerar bilhões. É isso que ele fala. Só que ele não fala que coisas que custam bilhões, ele está vendendo por milhões. Então, essa é a ideia dele. E isso era importante. Faz parte do processo. Mesmo que, para isso, ele... Bem, aqui está dizendo o negócio do... Bom, aqui nós já vimos que ele foi ministro. Presidente Interino nomeou, por exemplo, Pedro Parente, ex-Celda gigante do agronegócio. Bunde Brasil e ex-ministro da Casa Civil do Planejamento das Minas e Energia no governo Fernando Henrique Cardoso. Foi ministro do Fernando Henrique Cardoso. Tudo bem? Bom, ele... Com esse plano dele de entregar todo o patrimônio da Petrobras, o TCU condenou o processo. Sabe o que aconteceu? Pedro Parente ignora o Tribunal de Contas da União e continua venda de outros ativos da Petrobras. Ele está vendendo os ativos. Ele está entregando numa corrida desesperada para entregar tudo da Petrobras. E repito, isso não é ser capitalista. Isso é ser burro. O presidente da Petrobras, Pedro Parente, ignorou a decisão do TCU. Parece que agora virou moda ignorar decisões do Tribunal Superior. O Tribunal de Contas da União, que proibiu a venda de ativos da estatal devido a indícios de várias irregularidades. E segue negociando bens da empresa. Essa notícia é do dia 9 de dezembro de 2016, publicada aqui no APN, que é a Agência Petroleira de Notícias. Vou deixar o link tudo aqui para vocês. Ok? Essa notícia é referente a uma outra aqui. TCU, Tribunal de Contas da União, proíbe Petrobras de vender ativos por irregularidades nos processos. Se você quer entender mais, você tem que ler isso aqui. A notícia, essa aqui, é do dia 7 de dezembro. Dois dias depois, o Pedro Parente disse, ó, que se dane vocês do Tribunal de Contas da União, vou continuar vendendo e realmente está fazendo. O Tribunal de Contas da União proibiu Petrobras de vender ativos da empresa por tempo indeterminado. A decisão em caráter liminar foi tomada na quarta-feira, dia 7, em razão da irregularidade detectadas, detectadas, não é sobre suspeita, não, é detectadas, nos processos adotados pela estatal para fazer os chamados desinvestimentos. É justamente isso que está acontecendo aqui, ó, com a venda do complexo petroquímico de swap. Ele está dizendo aqui, então, a corte, no entanto, atendeu o pedido da companhia e permitiu que sejam concluídos cinco alienações que estão em fase avançada e cuja receita prevista é de 10 bilhões. Então, ele ignorou completamente a ordem do TCU e continua fazendo essa venda de ativo da Petrobras com, muito provavelmente, irregularidades, como diz aqui no site do Estadão. Entendem? Agora, eu tinha falado, eu vou deixar uma coisa aqui bem clara a vocês, olha, então vamos lá reconstruir o negócio. A Dilma foi afastada dia 12 de maio. Vamos ver o que pode estar por trás disso. Eu suspeito que tem alguém bancando esse processo todo, tá? Por que eu suspeito isso? Bancando é pagando todo esse processo. Compra, aqui tem dinheiro suficiente para comprar presidente, Senado e Congresso, Câmara do Deputado. Tem dinheiro suficiente do petróleo aqui para comprar essa galera toda e botar tudo dentro de um saco e empacotar. Esses entreguistas, golpistas aí, tem dinheiro para comprar todo mundo. Se foi comprado ou não, é outra coisa que eu acho que o Ministério Público, em vez de estar procurando o barco de lata do Lula, deveria estar investigando. Isso aqui tem coisa estranha, estranha. Olha só, olha essa sequência aqui, olha. Dilma é afastada dia 12 de maio. O Temer nomeia Pedro Parente uma semana depois. Pedro Parente, que era ministro do Fernando Henrique Cardoso. Todos eles devem ser responsabilizados. Uma semana depois, Pedro Parente. Pedro Parente está vendendo os ativos da Petrobras por 10% do valor que eles custam de fato. Agora, a primeira medida concretizada do governo Temer, a primeira, antes de negócio de PEC 55, reforma tributária, não sei o que, para lá. A primeira medida foi justamente no petróleo. Câmara entrega pré-sal a multinacionais estrangeiras, publicada aqui, pelo Notícias Comentadas, em outubro de 2016. Então, o cara entrou em maio, trabalhou arduamente para mudar a Constituição Federal Brasileira para poder entregar o pré-sal. Porque o lucro do pré-sal estava reservado a educação e saúde no Brasil, que foi uma coisa colocada pelo Lula e Dilma. Ele trabalhou arduamente. Então, teve maio, junho... Nem maio, não conta. Junho, julho, agosto, setembro... E, basicamente, esses meses. Junho, julho, agosto, setembro. Em quatro meses, ele entregou justamente o petróleo. A questão do petróleo. É muito rápido. Então, assim, tudo leva a crer... Inclusive, o Serra, a primeira medida dele tinha a ver com o petróleo, que era para entregar também o pré-sal. E foi a primeira coisa que ele foi correr atrás de fazer. Então, é muito suspeito o que está acontecendo aqui. Eu convido você a refletir sobre isso. Eu acho que o patrimônio brasileiro está sendo entregue gratuitamente. Independente se você é de esquerda e de direita, amigo. Você não pode ser... Não pode ter complexo de verado. Não pode ser burro de investir nove bilhões no negócio e depois entregar por um bilhão. Isso não é inteligente, amigo. Se você é capitalista, você tem que ter um pensamento voltado ao lucro. Lucro. Capitalismo é lucro. Isso aqui que você está tendo é prejuízo. Você não pode levantar essa bandeira, amigo. Sinto muito. Mesmo você sendo de direita. Se você é capitalista, repito, você tem que pensar em ter lucro e não prejuízo, burrice. Capitalismo é lucro. Aprenda isso. Entenda o que está acontecendo. O Brasil está sendo saqueado. O Brasil está sendo saqueado. Sabe por quê? Porque o dinheiro dessas multinacionais provavelmente está comprando alguns corruptos para vender determinadas leis e emendas parlamentares e depois conseguir fazer um negócio desse aqui. Quem sabe pagar comissão para um e para outro. Entenda isso. É hora de acordar, minha gente. Convoco aqui o povo que gosta de vestir camisa do Brasil para defender a nação a pensar nisso. Convoco aqui o povo que pensa em intervenção militar a lutar contra essas coisas. É isso que é defender o Brasil. É defender o Brasil. É defender o seu patrimônio, meu amigo. Não é entregar seu patrimônio, não. Imagina você tem, você vai lá, você é capitalista. Beleza. Comprei, comprei uma fazenda para minha família, botei lá tantas cabeças de gado, plantei não sei o quê, para lá. Você vai ser o cara que vai ficar, você compra, sei lá, um boi a mil reais e vai vender por cem reais? Isso é ser capitalista? Onde foi que você aprendeu a fazer conta desse jeito? Conta desse jeito, quem faz é o Fernando Henrique e o Temer. Agora vamos mudar um pouquinho a situação para você tentar entender. Você entrou para fazer a gerência dessa fazenda, você não é dono. O dono, você não é dono, esqueça. O dono é o povo, mas esqueça. Você não é dono, você é o gerente, que é o caso agora do Temer. Essa analogia fica melhor. O que levaria um gerente a vender um ativo dessa fazenda, um boi que custou mil reais? Estou só falando aqui, não sei preço de boi. Mas digamos que tenha custado mil reais e o gerente vender por cem reais. A única coisa que pode explicar isso, amigo, é corrupção. É assim, você vende por cem reais oficialmente no papel, aí o cara que está te comprando, ele te dá mais cem. Aí você lucra cem reais no seu bolso, no preto, propina. Sinceramente, a única coisa que explica um gerente vender um ativo que custou mil, vender por cem, é ele estar recebendo por fora. Eu não consigo imaginar outra solução. A outra opção seria ele ser demente. Se ele não conseguir discernir, ser burro em matemática, ser burro em histórias, uma série de coisas. Mas aí ele não seria posto no lugar de gerente. Se bem que se for fazer essa comparação, quem está aí ocupando a gerência do Brasil não foi eleito para esse cargo. Ele foi colocado lá como vice. Aí você vai dizer, ah, mas foi o povo que colocou lá ele junto com a Dilma. Beleza, foi. Mas o programa de governo era outro. O que nós temos aí é a traição de programa de governo. Foi apresentado uma coisa e está sendo feito outra completamente oposta. Portanto, ele não é legítimo. Esse governo não é legítimo. Bom, meus amigos, já estamos aqui com quase meia hora de vídeo. Eu peço desculpas aí a minha indignação. Não que eu vá diminuir a minha indignação. Eu vou lutar todos os dias para tentar alertar o povo brasileiro que ele está sendo saqueado. E eu estou mostrando as provas a vocês. Eu peço então que vocês compartilhem esse vídeo. É preciso que a gente entenda de fato o que está acontecendo no Brasil. Porque assim como essa empresa foi vendida, o Polo Petroquímico de Swap. E estão vendidas uma série de outras empresas estatais brasileiras a preço de banana. E eu não sou literalmente contra a privatização, não. Não é isso. Eu sou contra a entrega. Mas se o governo brasileiro conseguisse investir em uma estatal, sei lá, 10 bilhões e vendesse depois por 50 bilhões, eu sou a favor. Então bora, esse negócio dá dinheiro. Aí vamos ser capitalistas. Aí vamos ser capitalistas de verdade. Constrói estatal por 10 e vende por 50. Aí beleza. Agora, construir por 9 bilhões, construir por 3 bilhões de dólares, vender por 385 bilhões de dólares. No momento que a empresa teve um ano de funcionamento só. E logo depois começa a estabilizar tudo, vai gerar lucro, você entrega isso. Aí não, amigo. Eu gosto de capitalismo, mas eu gosto de ganhar dinheiro. E não tem um complexo de vira-lata. Tudo bem? Então compartilhe esse vídeo. Ajude o canal Notícias Comentadas a crescer. O Brasil, o brasileiro tem uma necessidade urgente de entender contas básicas de economia, como essas que eu mostrei aqui no vídeo para vocês. Mas também de valorizar o que ele possui. De valorizar o seu patrimônio, de bater no peito e dizer Ei, isso aqui é meu, é brasileiro. E eu vou lutar para isso aqui ser cada vez melhor. Olha, a gerência dessa empresa não está funcionando bem, mas eu vou lutar para melhorar a gerência, eu vou melhorar a gestão e vou fazer essa empresa gerar lucro. É isso que a gente precisa. Verdadeiros patriotas. E não gente com camisa de seleção brasileira, que inclusive está envolvida em processo de corrupção, a CBF. Não é uma camisa dessa que vai mostrar e cantar o hino nacional na rua, fazendo palhaçada, e depois ficar absolutamente calado com essa entrega aqui. Isso daqui você não está sendo nacionalista, você está sendo cúmplice. Você está sendo cúmplice em apoiar um governo entreguista desse, que é o governo do Michel Temer, o governo PMDB, PSDB. E eu vou estar falando em todos os vídeos. Os irresponsáveis por isso é o PSDB, na figura de Aécio Neves, Fernando Henrique, toda a cúpula do PSDB, e também dos traíras do PMDB. Tenho dito então. Então, pessoal, fique à vontade para compartilhar esse vídeo. É preciso levar essa reflexão à população brasileira. Se inscreva no nosso canal e compartilhe nossos vídeos para que essa mensagem chegue cada vez mais longe. Um grande abraço e até a próxima notícia. Espero que dessa vez um pouco melhor. Até lá.